Fazer o que? Tá tudo errado, caralho, tá tudo errado O diabo virou o mundo de cabeça pra baixo Tá tudo errado, cê vê que tá tudo errado E como mulher brasileira nesse jogo eu não me engancho Tá tudo errado, caralho, tá tudo errado O diabo virou o mundo de cabeça pra baixo Tá tudo errado, cê vê que tá tudo errado E como mulher brasileira nesse jogo eu não me engancho Tá tudo errado, cê vê que tá tudo errado Brasileira Respeite A canção total Cabeça de mãe Mãe, pai, motivo de orgulho, espelho para os filhos Honrá-los não é somente respeitá-los E sim acompanhá-los em suas necessidades Não existe amor maior no mundo Entre amor de mãe e amor de pai Expresse todo o seu carinho e sua gratidão Eles merecem Se você tem sua mãe, seu pai, aí do seu lado Não perca tempo Abraça-os e diga o quanto os ama Sabe por quê? Com a manhã pode nem desistir Pode ser parte Com a mão de mãe, com a mão de pai É a força que capacita o filho A fazer o que muitas vezes achamos impossíveis Ai mãe, ai pai Obrigado por cuidarem tão bem de mim e dos meus irmãos Amarei vocês por toda a minha vida Angustiado está no quarto Mas a oração de Jesus Cristo Altas horas da noite Imagina um cenário Sirene de polícia Cena de assassinato Olhando pro telefone Tipo a guarda notícia Legacia Que o Zói não pagou Pega de novo pra nós É primeiro, hein Sim, que é rapaz Mãe, pai Motivo de orgulho Espelho e espelho para os filhos Honrá-los não é somente respeitá-los E sim acompanhá-los em suas necessidades Não existe amor maior no mundo Do que amor de mãe, amor de pai Expresse todo o seu carinho e sua gratidão Eles merecem Se você tem sua mãe, seu pai Aí ao seu lado Não perca tempo Abraça-os e diga o quanto os homens Sabe por quê? Porque amanhã pode nem existir Pode ser tarde O amor de mãe, o amor de pai É a força que capacita o filho A fazer o que muitas vezes achamos impossível Ai mãe, ai pai Obrigado por cuidarem tão bem de mim E dos meus irmãos Amarei vocês por toda minha vida Angustiada está em casa Preocupada com o filho Acende a velha e faz a oração Pra Jesus Cristo Altas horas da noite Imagina o cenário Sirene de polícia Cena de assassinato Olhando pro telefone Tipo a guarda notícia Ai minha senhora Seu filho tá morto Eu tô na delegacia Preso por ter roubado Coisa que nunca ensinou Não tá morto por droga Que o Zoi não pagou Reza pra estar com menina Lá no Largo da Ordem Geralmente o lugar Que é frequentado por jovens Na facetária que está Conhece o que não deve Bebida, farinha E até 5-7 Tipo do tipo agressivo Não faço abatido A maldade toma conta Comece o delito Suplimento da mãe Com certeza o sistema Brindará com o chão Quando chorei Me consolou Eu precisei Me ajudou Me deu todo o seu amor E eu não te dei valor E agora onde estou Se tá sofrendo assim É por causa de mim Que programei meu fim E causando muita dor Muita dor E o exílio ficou Uma, duas, três vezes A liberdade cantou Me diga o que você fez Não passou nem um mês Está preso de novo Trompei seu pai E sua mãe Com tristeza no rosto Que serva de exemplo Esses são meu irmão Presenciei alguns velórios Quase entrei depressão E nem é bom relembrar O pai em desespero A mãe presta em fartar No dia do enterro Os parentes reunidos No cemitério Bom fim Você planta o começo E colhe o seu fim O que ela mais temia Está acontecendo Ou ela ou você A chorar no 2 novembro Cabeça de mãe é assim Que processo sentido Tem valor nas coroas Enquanto ele está vivo O amanhã pode ser tarde Tempo passa e nem vê E elas morrem de desgosto Por causa de você E se chorei Me consolou Eu precisei Me ajudou Me deu todo o seu amor E eu não te dei valor E agora Onde estou eu? Onde estou? Você está sofrendo assim É por causa de mim Que programei meu fim Me causando muita dor Muita dor Infelizmente é assim O final é sempre ruim Quantos dias foram E não voltam mais Me diz quantos filhos Quantos pais Infelizmente é assim O final é sempre ruim Quantos dias se foram E não voltam mais Me diz quantos filhos Quantos pais Aí irmão Irmã Vamos valorizar enquanto há tempo Para que amanhã ou depois Nós vamos sentir o remorso De não ter dado devido valor Para os nossos pais Aqueles que nos amam de verdade Retrato realista Conforto periférico Salve, salve pra vocês A gente já vem na sequência E labirinto do crime Quer gravar? Quer ver a S.B? Vamos gravar aqui? Sol 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 Tem que eu não ligar esse mic aqui? Me ajuda? Faz o mic Não Sol 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 Não pensa que toma mão Vida do crime não é mel É dois caminhos Geralmente o destino é cruel O que adianta? Os que late O sarro O outro E os dolar E no final Tem nada de tudo Não leva-se pra cova E mesmo assim Vários se envolvem Cai na ilusão do cifrão Indo nesse mesmo embalo Eu perdi o mapa de irmão Tudo que o diabo dá Tchau Amém. Angustiado está em casa, preocupada com o filho, acende a velha e faz a oração. Amém. Tá bom aí, Jaira? Você, R. Joe. Quando Angustiado está em casa, preocupada com o filho, acende a velha e faz a oração. Pra Jesus Cristo, quantas horas da noite imagina o cenário. Sirene de polícia, cena de assassinato, olhando pro telefone tipo a guarda notícia. Aí, minha senhora, seu filho tá morto, tá na delegacia. Preso por ter roubado coisa que não que ensinou, ou tá morto por droga, que o senhor não pagou. Reza pra estar com menina, lá no Largo da Ordem, geralmente o lugar que é frequentado por jovens. Na faixa etária que está, conhece o que não deve, bebida, farinha, ria 357. Se for do tipo agressivo, não passa batido, a maldade toma conta, comete os delitos. Sem pensar no sofrimento, na angústia da mãe. Com certeza o sistema brindará com o chão, pai. O choro me causou, eu precisei, me ajudou. Me deu todo o seu amor, eu não te dei rão. E agora onde estou? Onde estou? Você tá sofrendo assim, é por causa de mim, que programei meu fim. Lhe causando muita dor, muita dor. O exílio ficou, uma, duas, três vezes. A liberdade cantou, me digo o que você fez. Não passou nem um mês, está preso de novo. Trombei seu pai e sua mãe, foi tristeza no rosto. Descerva de exemplo, esse som meu irmão. Presenciei alguns velórios, quase sem depressão. E nem é bom relembrar, o pai em desespero. A mãe peste em fartar, no dia do inteiro. Os parentes reunidos no cemitério, bom fim. Você planta o começo, recolhe o seu feio. O que ela mais temia, está acontecendo. Ruelo, você é chorado, dois de novembro. Cabeça de mãe, assim, tipo o sexto sentido. Devalor nas coroas, enquanto você tá vivo. O amanhã pode ser tarde, depois passa e nem vê. E elas morrem de desgosto por causa de você. Quando chorei, me consolou. Eu precisei, me ajudou. Me deu todo o seu amor, e eu não te dei valor. E agora onde estou? Onde estou? Se tá sofrendo assim, é por causa de mim. Que programei meu fim, lhe causando muita dor. Muita dor É assim, o final é sempre ruim Quantos dias foram e não voltam mais Me diz quantos filhos, quantos pais Infelizmente é assim O final é sempre ruim Quantos dias foram e não voltam mais Me diz quantos filhos, quantos pais Quantos dias foram e não voltam mais Labirinto do crime Aí rapaz No labirinto do crime O caminho é só ilusão É cadeia e caixão O errado se torna certo Se transformando em um vício Dificilmente se encontrará saída Pois quem sofre é a mãe O pai Os irmãos Nem sempre aquele que diz estar com você Estará com você, entendeu? Não pensa que tampa a mão Vida do crime não é meu É dois caminhos e geralmente o destino é cruel Do que adiante os quilates Os carros loucos e os voos Se no final tem nada disso Não leva-se pra cova Mesmo assim vários se voltam E caem na ilusão do cifrão Então nesse mesmo embalo Perdi o mapa de irmão Tudo que um dia mudar Não demora pra tirar Os planos pra não ter é destruir Roubar e matar E diz então que vai querer Qual lado você escolhe? Se leva a vida honestamente Se vive ou se morre Quer dar exemplo, rapaz? Quer ser o cabeça da casa? Não se luta Pensando que o crime vai ser a cara Para até louco A vida é difícil e complicada Diabo atenta Arraça os mano pra se ter errado E as consequências É aquele final que cê já sabe É morte se tiver sorte Sua vida atrás das grades Inimigo armazilado Os loucos caem na armadilha Confronto periférico E retrato realista Dois caminhos, vida ou morte Cê escolhe um pão No labirinto do crime O caminho não é fácil não Você que vê Que vai querer um bom estático de vida Sem drama, sem terror Sem morte, sem sangria É dois caminhos, vida ou morte Cê escolhe um pão No labirinto do crime O caminho não é fácil não Você que vê o que vai querer É um bom estático de vida Sem morte, sem sangria Independente, rapaz Do que queres para mim? Eu sou o retrato realista Antissistema, teu fim Que busca fazer o pé E não quer ficar pra trás O confronto é o mesmo Periférico, repaz Pessoas que lutaram E desistiram Por quê? Porque cansaram De ver Vários que amam Morrer A paz é quase um sonho E o amor nem se fala A maldade chega em gatilha E dispara só na cara Fantasma e implorando Filho não vai pra rua Mas ele foi O sangue escorreu Do peito da nuca É muito triste saber Que a juventude está Sendo exterminada E que os pais vão se culpar Te deram a droga e a arma O passaporte pro inferno Vira o caminho onde o sono era eterno Sem curso preparatório Mais um pra estatística Nos etos de tiro Mais um que cheira Carmiça A dor é pra quem ficou No mundo só pra chorar Lembrando dos que amou E que não vão mais voltar Nos caminhos, vida ou morte Cê escolhe ladrão Não há mirito do crime O caminho não é fácil não Você que vê o que vai querer O bom está de vida É dois caminhos, vida ou morte Cê escolhe ladrão No labirinto do crime O caminho não é fácil não Você que vê o que vai querer O bom está de vida Mais um sorriso se apagou Mais uma lágrima rolou O tempo se passou E a saudade só aumentou As feridas no peito Com o tempo não cicatrizou Só resta lágrima A dor e lamento Tristeza e dor Pano que derrou Mundo assustador Fechou os olhos Deitou E o pesadelo voltou Mas um inocente Que na selva a morte levou No sono eterno Vestido de terno Segurando o buquê de fogo Então já escolheu Em qual caminho a seguir Na trajetória Boiado de sangue Ao lado da família Enfim O labirinto é sem saída O crime cobra irmão Opreciei a coroa de flores A mãe chorando no seu caixão O certo é o certo O caminho é a saída O errado é cobrado E aberto pelo legista No jogo é pra ser julgado O labirinto do crime Em meio ao drama e terror A esperança existe Então pense pra escolher Qual caminho vai trilhar Sem atestado de óbito E sem fazer mãe chorar É dois caminho Vida ou morte Sem escolha O labirinto do crime O caminho não é passional Você que viu que vai querer O meu estado de vida Sem gravar Sem terror Sem morte Sem sangria É dois caminho Vida ou morte Sem escolha O labirinto do crime O caminho não é passional Você que viu que vai querer O meu estado de vida Sem morte Sem saber Assim que é O meu estado de vida Sem morte Obrigado.